O grupo de jovens da primeira igreja batista retratou um assunto sério em um musical no município que estimula a reflexão dos jovens. E você confere agora na íntegra a apresentação cultural do grupo. E Deus de toda a terra, se preocupe com o meu nome, se preocupe com a minha dor. Quem sou eu, pra que a estrela da mulher, ilumine o caminho deste puro coração. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vou lá embora, como um homem como o céu. Assim como o pago, que a ira escuta as palavras eu chamo, me sustenta as palavras eu chamo. E dizendo quem eu sou, eu sou o rei, eu sou o rei. Quem sou eu, pra que a voz se acalma, me acalma. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Não apenas por quem sou, mas por tudo que tu és. Não apenas por quem sou, mas por tudo que tu és. Não apenas por quem sou, mas por que tu és fiel, nem por tudo que tu és. Não apenas por quem sou, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como um homem como o céu. Assim como o pago, que a ira escuta as palavras eu chamo, me sustenta as palavras eu chamo. E dizendo quem eu sou, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei. Jesus, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei. Quem está firme, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei. Quem eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei. Eu te pertenço, Jesus. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Eu sou jovem, adolescente, vivo feliz com Cristo em minha vida e vivo sem drogas. Saia das drogas, venha para Jesus. Viver sem drogas é o maior barato, venha nos visitar. No Natal comemora-se o dia do nascimento de Cristo, uma data propícia de renovar as esperanças de união e de muita paz e harmonia. Em comemoração ao Natal, o coral mirim da Igreja Adventista encantou a população com uma apresentação especial em Nanuque. Veja só. Música 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 O programa especial de final de ano chega ao fim. A TV Três Fronteiras deseja a todos boas festas. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.